A Feira da Carreira Pública de São Paulo está recebendo também o professor Filipe Lima, que trata de mapas mentais e memorização. Filipe, qual a importância de iniciativas como essa da Folha Dirigida promover um evento que traz cursos preparatórios, organizadoras de concursos, para que os candidatos possam tirar suas dúvidas? Maravilha, Jessica. A Folha Dirigida está de parabéns. É o segundo evento aqui em São Paulo. Eu participei do Rio também. E é um sucesso. Você vê, as editoras vêm para cá com muita força, os livros estão com desconto muito bom. Então, para quem quer passar em concurso público, tem que comprar livro e é uma oportunidade maravilhosa. Tem também os cursos preparatórios para concursos. Eu sou professor da Rede LFG. Outros cursos estão aqui também. E, sei lá, sorteando bolsa. É uma coisa muito bacana porque as pessoas podem conhecer os cursos, podem conhecer as editoras, podem conhecer os autores também. Você percebe que nas editoras sempre tem um autor lá autografando os livros. Eu estou autografando os meus, que é o Mapas Mentais e Memorização para Provas de Concursos, em coautoria com o William Douglas. E a gente vai participando. É uma integração muito boa. As pessoas que vêm para cá, elas entram na energia do concurso, nessa força para vencer os desafios, para conseguir ter sucesso nessa batalha. Porque não é fácil, mas é um sonho a ser realizado. E a Folha Dirigida dá esse apoio bacana para realizar esse evento. Muito completo, muito legal. Quem não participar do evento vai estar perdendo muito. Então, se você não veio ainda, venha. Eu vou estar palestrando sábado. Hoje é sexta-feira. Eu vou estar palestrando sábado. Meio dia, 30. Vamos passar várias técnicas de aprendizagem. Vai ter muita coisa bacana na palestra. É, Felipe, quem já assistiu a sua palestra, contou várias coisas. Você trata, gosta de hipnose e tudo. Como que vai ser isso? O que você está preparando para amanhã? Ah, amanhã tem muitas surpresas. A gente vai estar abordando os mapas mentais, que são fundamentais para que você possa aprender e lembrar. Tem essa questão da hipnose que a gente fala. A gente passa para os alunos algumas dicas sobre como manter a ansiedade embaixo, sobre como trazer a energia que a gente precisa para superar uma coisa chamada preguiça, que quase ninguém tem. A falta de concentração também, que quase ninguém tem. Todo mundo é muito concentrado, sempre com vontade de estudar. Então, isso ajuda bastante. Vai ser uma palestra muito dinâmica. A gente tenta trazer algumas dicas úteis para que possa aprender e lembrar, nas técnicas de aprendizagem. E também algumas lições, algumas dicas sobre como superar as dificuldades para ser aprovado em concurso público. Se todo mundo seguir as suas dicas, dá certo que vai entrar na carreira pública ainda esse ano? Caramba, e se ainda esse ano pesou, né? Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas, olha, vai dar certo. Cedo ou tarde, vai dar certo. Se você não desistir, vai dar certo. Eu não conheço ninguém, ninguém, nenhum estudante que não tenha falado assim, eu vou tentar. Mesmo aquelas pessoas que trabalham, que não têm tempo, que estão há muito tempo sem estudar, ou que não têm afinidade com o estudo, quando você enfia na cabeça que vai dar certo, você passa. Cedo ou tarde. As técnicas de aprendizagem são ferramentas que aceleram esse processo. Mesmo as pessoas que estão há muito tempo, vale muito a pena investir nisso, porque você vai ganhar uma força muito grande para estar lembrando de tudo aquilo que você estudou. Isso é fundamental, isso é fantástico. Mas esse ano vai ter aí muito concurso público bacana, as oportunidades são imensas, então vale muito a pena investir. Acreditar. Vai dar certo. Obrigado.